Vai ter gente que vai sofrer agora, hein? É agora, hein? Sem seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor? Se os teus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou ninguém De coração Eu só queria Que você fosse feliz Que outra consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Açoque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando De paixão E me ajoelho Te implorando Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Para aprender Como esquecer Como esquecer Você Melhor assim Melhor assim A gente já Não se entendia Muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum Eu me lembra Eu me lembro 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 Você Você Deu um negócio de dor de cotovelo aqui, amiga Eu sabia que ela tava sentindo na pele essa emoção, gente Eu sabia Que não é possível Deu um negócio de uma dor de cotovelo aqui